E tem todo um tchan aqui, tá meu bem? Não é só misturar o arroz com a lentilha? Não, tá? Primeiro, que tem muito sentimento nessa receita. Tem muito sentimento. Muito sabor, muito sentimento, que inclusive é o nome do seu livro, calma. Que foi o doutor Joarim Stonis que deu o nome do livro, inclusive. Calma, deixa eu falar. Eu preciso repetir o que ele falou, porque eu achei o máximo. Pera, deixa eu abrir aqui, ó. Eu vou sortear já já o livro da Kátia aqui, tá? Que é sabor e sentimento. Eu nunca tinha reparado na capa, quando abre assim. Vai doutor, fala aí, como é que é? Então, quando eu desenvolvi a capa do livro da Kátia, a primeira coisa é o molho de tomate. Eu queria que formasse o número um. O número um. O número um, que é o primeiro livro dela. Em breve tá vindo dois, né? O número um. E quando a pessoa abrisse o livro, como o livro dela tem várias crônicas ligadas à palavra de Deus, à Bíblia, eu queria que desse a ideia da cruz. O molho de tomate representa o sangue derramado pela remissão dos nossos pecados. E a farinha representa que o homem veio do pó da terra. Então, simboliza exatamente isso, sabor e sentimento, né? É a transformação que a comida também faz na vida da pessoa. É muito legal. E essa foto foi minha filha que fez. Que é fotógrafo aquela que é deficiente auditivo. Olha só! Tá tudo em família esse livro aqui, ó. Tá tudo em família. Tá tudo em família esse livro. Já, eu sortei. Já, já. Sabor e sentimento. Cada receita tem um sentimento aqui da Kátia. Arroz com lentilha também tem? Sentimento? Tem sentimento. Qual que é? O sentimento é da unção de Deus. Quando a gente se reveste da unção de Deus, a gente não deixa sair de dentro de nós coisas que podem empapar, como o arroz. Quando a gente não frita o arroz, o amido de milho solta e ele empapa. Quando a gente reveste o grão do arroz com azeite, é como se a gente estivesse se revestindo da unção de Deus. Que coisa linda! E aí fica soltinho, livre, pra ser feliz, né? O cristão, ele pode muitas coisas. As pessoas frisam o que o cristão não pode. Mas o cristão pode ser feliz, o cristão pode ser livre, o cristão pode muitas coisas. São poucas coisas que o cristão não pode. O que ele não pode é porque não vai fazer bem pra ele. Kátia vai se candidatar a deputada, presidente da república, a gente vai votar. Tão precisando, né? O Brasil tá precisando, minha gente. Tá precisando de coisa nova. Vai, Kátia, vamos fazer o quê? Ó, vamos lá. A gente vai refogar a cebola picada em cubinhos. Você vai refogar aqui ou lá? Aquela lá é do arroz. Ah, tá. Você ligou lá? Liguei lá. Ah, isso mesmo. Tá? Quanto é de cebola? Olha, gente. Essa receita vai bastante cebola. Vai dar um bafo essa receita. A receita que tá passando no GC, eu tô fazendo ela em uma quantidade um pouquinho menor, tá? Vai dar bafo? Não vai dar bafo porque... Isso tudo de cebola aí? Isso tudo de cebola. O que que acontece? Vai dar uma murchadinha, uma fricadinha. E aí, a gente vai acrescentar o arroz, vai dar aquela fricada no arroz e depois a lentilha que eu já cozinhei, Lu. Já cozinhou a lentilha. É, ela não tá macia, ela tá um pouco al dente porque ela vai terminar a coxão junto com o arroz. Tá, deixa eu falar uma coisa a respeito da lentilha. A lentilha tem tanto ferro, mas tanto ferro, mas tanto ferro, muito parecido com o feijão, às vezes até mais, né? Não me recordo, nutricionista que sabe melhor, mas uma coisa é certa, a lentilha ela é muito rica em proteína, deixa o músculo forte, recupera o músculo, tá bom? Vai, Kátia. Então, aqui a gente vai dar uma refogada. Eu vou colocar já o arroz, tá? Pra gente adiantar o processo. Na receita que passa no GC, acho que são 100 gramas de arroz. 100 gramas de arroz. Em casa, você pode deixar ela dourar um pouquinho mais, tá? Aqui na TV a gente tem pouco tempo, né? Entendi. Então, mas em casa pode dourar um pouquinho mais que esse arroz, ele fica com aparência assim, um marronzinho claro, entendeu? Então, se você deixar a cebola dar uma douradinha, vai ser bem legal. Tá. Aí, o que a gente vai fazer aqui, Lu? Ok. Vai fritar um pouquinho, tá bom? Esse arroz nem precisa tanto, né? Não. Porque o arroz fica super solto, né? Eu bem, é porque é empório São João, tá? Usa o outro pra você ver, vai desandar. Vai virar um bolo de arroz, empapa tudo, tá? Não, não é pra empapar. Tem que ser empório São João. Se bem que tem gente que gosta desse arroz aqui, empapado, pra comer com um pãozinho sírio, um pãozinho de forda, alguma coisa assim. E agora? Aí agora, o que a gente vai fazer, Lu? A gente vai acrescentar... A lentilha já cozida. A lentilha já cozida. Não tão cozida. Não tão cozida. Tá? Tá. E aí, gente, é super simples o processo de fazer esse arroz. Por enquanto, tem um segredinho depois. Aí a gente vai colocar uma pitadinha de pimenta do reino, um pouquinho a gosto, tá? Tá. Vai colocar um pouquinho de sal. Pimenta do reino. Sal. A lentilha a gente cozinha sem sal, tá, Lu? Tá bom. O que que é isso aqui? Açúcar. Açúcar? É, pra outra cebola. Pra outra coisa, né? É. Já tem outro segredo aqui. Aí, a gente vai colocar água fervente. Vê se o cabo não tá quente. Tá quente? Não. Mão de cozinheira aguenta. É, né? É. E vai cozinhar igual arroz agora. Vai cozinhar igual arroz normal. Tá? Tanto de água que colocaria... Isso. Pra quantidade de arroz, hein? Isso. Você vai fazer o que com a cebola agora? Eu vou fazer cebola caramelizada. Como que é isso? A cebola, ela tem a água própria da cebola e ela tem também outros nutrientes e tal. E a gente encontra açúcar também na cebola. Então, quando você coloca a cebola aqui em fogo bem baixinho e vai deixar ela... ela vai dar uma amolecida, vai soltar toda aquela água. Então, se você usar uma cebola muito seca, coloca uma pitadinha de sal, que ele vai fazer soltar a gente da água. Aí, depois, ela vai ficar aqui. É um processo. Depois, eu vou falar no outro... Então, tem um pouquinho de azeite e cebola. Só. Mais nada aqui. Tá? Então, o arroz com a lentilha tá cozinhando, a cebola tá aqui e já a gente mostra tudo. Isso. É isso? Isso mesmo. Então, já venho, tá, Cátia? Tá bom. Presta atenção nessa receita com sentimento deste arroz em forma de coração que a Cátia fez. Coisa mais linda. Profetizando um grande amor na vida da Lu. Amém! Olha que bonitinho, gente. O arroz em forma de coração é a coisa mais linda. Cadê? É uma forminha que você tem? É um cortador. Que bonitinho. Um cortadorzinho em forma de coração. Cátia, posso sortear teu livro aqui? Claro. Posso ser um cortadorzinho. Entendi. Lá na Festela tem, né? Com certeza. Com certeza tem. Inclusive, a Cátia Valéria dá curso lá na Festela. O último curso que você deu foi de? De salgados. Mas a gente tem uma equipe de instrutores lá que é show. Quero mandar um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todas as alunas, alunos. Que eu falei que vinha aqui. Todo mundo ficou pedindo beijo, beijo, beijo. É. Pediu você mandar um beijo pra eles também? Um beijo, alunos e alunas da Festela. Um beijo pras meninas da Festela. Pra toda a equipe. São sempre muito carinhosas com a gente. É verdade. Decoram o nosso cenário quando precisam. Um beijo. Eu amo a Festela. E principalmente as pessoas que trabalham lá. Porque eu acho que quem faz a empresa são as pessoas. É verdade. Então a Giz, as meninas, a Cris, a Eliane. A Eliane já tá afastada. Já ganhou. A primeira ligação no 3323-1647 vai levar o livro da Kátia Valéria, Sabor e Sentimento. Tá bom? Cada receita tem um sentimento. Aqui são receitas da Kátia com o sentimento de cada receita. Certo? Tá. Que mais você fez aqui? Deixa eu mandar beijo também pra Santos? Claro. Pros meus filhos, pra Natália. Mamãe, ama você. Oi, Natália. Eu sou seu. Oi. Fico morrendo de vergonha. E beijo pro Gui, beijo pro meu pai, beijo pra todo mundo. Tá todo mundo assistindo o Facebook, né? Pro pessoal do Maranhão que tá assistindo, pro pessoal do interior de São Paulo. Tem gente no Recife, tem gente no Rio de Janeiro assistindo o programa. Nosso programa tá nacional, meu bem. Depois que o Facebook abriu as portas, a gente tá aproveitando. A gente tem que ir em todo lugar. Ô, Katita, o que você fez com a cebola depois que eu saí pra lá e ela ficou na panela? Depois que você saiu, pra gente finalizar e mostrar no final, dá pra ficar um pouquinho mais marronzinha. Não é pra fritar. Ela vai primeiro murchar, depois ela vai começar a caramelizar por causa do açúcar da própria cebola. Mas pra acelerar aquilo, eu coloquei um pouquinho de açúcar, uma pitadinha assim de nada. Na panela? Na panela. Já ela tava com o azeite. Meio que caramelizou, né? Aí ela dá uma caramelizada. É, né? E no arroz? Porque aqui a gente não tem muito tempo, né? Não teve mais nenhum outro segredo ali? No arroz nada mais. Só... Agora essa receita tem um nome, né? Tem. A gente deu de arroz com lentilha, mas o nome técnico dela? Mijadrão. Como, Katia? Mijadrão. Na cozinha é isso, gente? Na cozinha, né? Mijadrão? É um M mudo. É um M mudo. Já vi muita gente assim, hein? Você só faz um... Não sai um... Mijadrão, entendeu? Mijadrão. Ó! De virar o zainho, eu... Oh! Com lentilha! Então tudo com lentilha, eu adoro! Que bom! Muito bom! Ô Katia, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu. E Deus abençoe, tá? Que Deus abençoe muito você, tá bom? Amém! Todos nós. Quem que levou produção, o livro da Catita? Fala aí pra mim. O nome da pessoa... Produção, conversa comigo, não me deixe assim, não. Elizabeth Serrer. Nossa, nome de artista, né? Nossa, que nome chique. Elizabeth Serrer. Serrer. Que vai ler o seu livro. Nossa, uma pessoa tão sublime. Não é? Um beijo, Elizabeth. Você vai adorar esse livro da Catita, tá? Catia, obrigada. Um beijo pra todo mundo, tá bom? Deixa aqui que eu vou comer já, já. Eu vou.